Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Lágrima, chuva de verão, que vai e vem Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Lágrima, chuva de verão, que vai e vem Juro que até pensei que o tempo fosse acampar o coração Sabe que você me encheu, só como é, fogão? Vim pra fora, vem Juro que até chorei Eu sei o quanto eu desejo Essa coisa que vem me arranjando Fica por na pé de mim Eu não consigo imaginar Nem viver Um minuto sem você Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Lágrima, chuva de verão, que vai e vem Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Lágrima, chuva de verão, que vai e vem Que vai e vem Eu juro que até pensei Eu não consigo acampar o coração Onde que você me encheu, só como é que é, meu velho? Fica por na pé de mim Fica por na pé de mim Fica por na pé de mim Não consigo imaginar Fica por na pé de mim Fica por na pé de mim Fica por na pé de mim Aqui na frente Aqui na frente Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Lágrima, chuva de verão, lágrima, chuva de verão, que vai e vem Agora é pra vocês Ninguém merece solidão, fala pro seu coração Lágrima, chuva de verão, que vai e vem Que vai e vem